Aqui no local do acidente, a gente tem o veículo Fiat Strada, que seguia no sentido de Varjão de Minas a Patos de Minas. O condutor perdeu o controle de direção, invadiu a pista contrária, colindiu frontalmente com o caminhão que vinha no sentido oposto. Esse caminhão seguia de qual cidade para qual cidade? Ele seguia de Patos de Minas para João Pinheiro.